Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo ao canal Marajona do Cultural. Eu me chamo Luiz e nós estamos de volta aqui para falar mais uma vez sobre as atualizações museológicas do Marajó. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você for novato e compartilhar esse vídeo para outras pessoas que se interessam pelo assunto. Hoje nós vamos falar de três atualizações, uma delas notícia inédita de um novo projeto que está nascendo, está sendo inaugurado, que é uma notícia muito boa para as pretensões museológicas da cultura marajoara. No entanto, vamos informar outras duas notícias para todos aqueles admiradores da cultura marajoara. A primeira é uma boa notícia, não tem a ver diretamente com museus, mas com uma personalidade, com um projeto pessoal, que é a notícia que o fotógrafo marajoara tem duas fotografias na exposição da COP26, na Escócia, que acontece na cidade de Lesgow. O J. Barbosa, da cidade de Afuá, que inclusive trabalhou no nosso projeto da websérie Marajoana, Dente Campos e Floresta, ele tem duas fotografias expostas na conferência da ONU, que é muito interessante. Dessa forma, nós vamos saudar e parabenizar o J. Barbosa e as pessoas que escolheram parabéns pelo projeto. A segunda informação que a gente traz é que no 13º aniversário do nascimento de Dalsídio Jurandir, o grande poeta marajoara, o grande poeta amazônico, está marcado, dia 10 de janeiro de 2022, que é quando se comemora o aniversário de Dalsídio, a reinauguração do Museu do Marajó. Essa notícia é extraordinária para todos os amantes do museu, todos os admiradores da cultura marajoara. Muita coisa ainda questiona de como vai ser, de como está acontecendo, muita coisa está resumida apenas aos colaboradores, os trabalhadores e as pessoas que estão engajadas nesse processo de reconstrução, mas nós estaremos acompanhando, e nós vimos essa notícia da reinauguração com muita animação. Então, dia 10 de janeiro de 2022, portanto, ano que vem, já numa data bem próxima, teremos uma reinauguração. Esperamos que, com o museu completo, e vamos ver como será, estaremos acompanhando lá no canal Marajó do Cultural, se tudo der certo. E a terceira, que eu acredito que seja a notícia mais importante, é assim, do ponto de vista de novidade mesmo, talvez a notícia do museu seja maior, mas eu acredito que, assim, tudo que é pensado no Marajó, sobre o Marajó, do ponto de vista museológico, da expansão, essa notícia é totalmente animadora. Falo do Museu da Beira, que inaugura o Museu Comunitário na comunidade da Vila Chipaiá, que fica em Cachoeira do Arari. Será às 15h, na Escola Teresinha Bolsão. Então, é uma espécie de expansão do Museu do Marajó, levando para a comunidade. É um espaço que foi construído e pensado junto com a comunidade. Serão três vitrines de arqueologia marajoara, serão dois computadores caipiras, sobre saberes, da floresta. Serão dois móveis, com os fazeres da pesca e da mandioca. Além de uma exposição fotográfica do fotógrafo Edne Maués, também de Cachoeira do Arari, que tem belíssimas fotografias. Você pode estar acompanhando o trabalho dele. Serão 22 imagens, certamente, sobre esse contexto. Então, Denise e Paul Chan falavam das memórias e das vontades de Giovanni Galo, de que é como se fosse plantada essa sementinha em vários lugares, para que comunidades, os municípios, as cidades marajoaras pudessem, aos poucos, fossem criando suas casas, seus centros de memórias e os seus museus. Ainda parece um pouco utópico, mas a comunidade e os colaboradores do Museu da Beira, na vila de Espaiá, dão uns passos muito significativos. E a gente fica muito gratificado. Esperamos que essa criação aconteça em outros lugares e desejamos vida longa ao Museu da Beira. Então, pessoal, esse foi o nosso recorte. Essas foram as informações, as atualizações museológicas do Marajó. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!